É, eu tô ligado que você achou que não ia ter vídeo hoje, né, meu amigo? Mas, mano, fica tranquilo que o Joãozinho aqui no Joãozinho não falha, tá ligado? Nos outros canais a gente tá tendo alguns problemas técnicos aí, mas aqui, mano, por enquanto, até o momento, não falhareis e não falharás, tá ligado? Mas é o seguinte, rapaziadinha, já vem deixando aquele like e inscreve no canal, hein, mano? Sabe aquele dia onde nada na sua vida dá certo, onde tá tudo dando errado, onde, mano, você fica tipo, pô, velho, né, não tem como piorar e vai lá e tem? Mano, é o seguinte, vamos lá, vamos ter uma conversinha aqui, vai, uma conversinha entre a gente aqui, uma conversinha amigável, tá ligado? Vamos recapitular. Ontem, de madrugada, eu tive que ir pro veterinário porque o meu cachorro, ele tava passando mal, ok? Até aí tudo bem, meu cachorrinho tá tudo bem, não tô aqui pra me desutilizar, alguma coisa do gênero, não, só tô aqui pra contar uma história, né, meu Deus? Então vamos lá, meu cachorrinho, tudo bem com ele? Ainda bem, né? Mano, só felicidade e alegria e até aí tudo certo. Voltei pra casa, tudo bonito, tudo maravilhoso. Fui dormir. Aí eu acordei no outro dia, servidor do Roblox, no caso hoje, né, servidor do Roblox, off, o servidor do Roblox. Servidor do Roblox, ok. E aí você deve ter se perguntado, o que você tá falando? Cadê o código? Eu quero o código, calma, que a gente vai chegar lá. Aí, eu gravei os vídeos e tal, tudo atrasado, a gente conseguiu postar alguns aí. Aí o que que aconteceu? A minha internet pifou. Eu fiquei umas duas horas sem internet. Tá, beleza, duas horas sem internet, tranquilo. Aí, o que que acontece? Eu testei numa outra conta minha, um código, né, pra ver se funcionava e tal, pra ver se era realmente o código. Funcionou, eu falei, opa, rapaziada, saiu o códigozinho mesmo, porque tem um site que eu acompanho. É, eu vou falar o nome do site pra vocês. O nome do site é... Programiguides, e daí é lá na aba do, do, do Blox Freed, né. Aí, beleza, lá tem alguns códigos de blocos, peguei tal, né, porque a Laurinha tava me pedindo alguns códigos pra ela pegar, pra ela loupar, porque a Laurinha tá jogando, inclusive o canal dela tá aí na descrição, tá, a gente dá uma passada lá e falei, Mano, tem um vídeo pra rapaziada, mano, tem um vídeo aí, pá, código novo que saiu, brabo. E, mano, o que que rolou? Eu coloquei esse código, eu já comecei a gravar esse vídeo, falei, mano, tava mal empolgado e tal. Coloquei o código, código já resgatei, só que eu nunca resgatei o código, mano, nunca resgatei o código. Falei, mano, o que que tá acontecendo, velho? Bugou! Aí eu peguei, fui dar uma estudada, fui procurar, não achei nada. E aí, meu parceiro, que eu raciocinei uma coisa, mano, eu fui trollado pelo site, velho. Eu fui trollado, mano, hoje eu tô, tipo assim, hoje é aquele dia que, mano, tá tudo dando errado e, velho, não tem motivo pra nada dar certo aqui na vida, é só isso, mano, tá tudo dando errado mesmo e... E é isso aí, tá ligado? Mano, eu vou mostrar pra vocês. O código, porque, tipo assim, quando o site lança, ele coloca o que que o código faz e coloca a new no final, ó. Se eu for tentar, ó, esse aqui é o código novo, ó. Straw Hat Mine, experimentar, já resgatado. Caramba! Aí eu comecei a testar todos os códigos. Falei, mano, é possível, cara, alguma coisa aconteceu. Beleza, comecei a testar todos os códigos, comecei a testar, comecei a testar, comecei a testar. E aí chegou no último, chegou no último código. E eu vou mostrar pra vocês como que é esse último código. Esse aqui é o último código. É a mesma coisa que o outro, só que todo em maiúsculo. Agora, por que que o site fez isso, eu não sei, mano. Eu fui trollado pelo site, aonde eu achei que eu teria um código novo. Não tem porcaria nenhuma. Por que, mano, pra quem sabe, eu tô tentando upar aqui. Se eu tivesse um códigozinho aqui, seria muito bom, mano. Seria bom demais, velho. Porque um códigozinho aqui agora, nossa, mano. Tem nem o que dizer, né, velho. Um códigozinho, nossa, é vinho, ó, lindamente, mano. Lindamente, pô. Pô, agora a gente ganharia, tipo, o que? Quanto de XP? Muito, muito XP, muito XP. Porque, mano, é o dobro. Por missão que a gente termina, a gente ganha 15.500. 15.500, mano, eu ganharia aí 31 milhões de XP. 31 milhões. É XP pra caramba, velho. É muito XP. Mas, né, eu acabei sendo trollado. Faz parte, né, faz parte. Faz parte da vida, faz parte. Felizmente, isso aí, né, a gente... A gente acabou se lascando mais uma vez. Mas, né, por via das dúvidas, por... Talvez pessoas que estejam começando e não saibam. Eu vou deixar uma lista pra vocês de todos os códigos que existem aí no Block Street, tá? Aí embaixo eu vou deixar do jeito que também tá, a questão do código novo. Então eu vou deixar tudo isso aí, tio, pra vocês, mano. Quem quiser testar os códigos e tals, eu vou deixar também o que cada um faz, então, né? Tomem cuidado, porque isso pode dar ruim. Pode... Vocês podem acabar aí usando um que reseta e tals, então, mano. Tomem cuidado e, velho, mano, que tristeza, hein, mano. Eu fui trollado pelo site do joguinho, mas tudo bem, tudo bem. Faz parte, faz parte. Bom, mas o que acontece, ó, vamos dar, vamos dar. O que que eu quero fazer? Mano, se vocês forem ver, eu já tô level 385 de maestria no Super 1, mano. E, mano, eu tava chegando à conclusão que eu preciso desbloquear mais alguns estilos de luta. E os estilos de luta, eles têm o estilo de luta V2, né? Que, tipo assim, você tem que despertar. E pra isso a gente precisa ir Ride, a gente precisa... Eu acho que Ride não precisa... É, precisa ir por causa da questão dos flagamentos. Ó, mano, eu ganhei 17 milhões de XP em vez de ganhar 15, igual tá escrito ali. Interessante. Bom, ó, tô upando vida por enquanto, mas... Me falaram que eu consigo pegar o Black Lag de novo. E o Black Lag fica nessa cidadezinha aqui, mano. Deixa eu ver se isso é true, mano. Comprar... Ah, aqui. É aqui mesmo. E o... Aprender... Pronto. Nossa, mano. Tá 362. Eu não sei... Qual que level com os bichinhos aqui? Nossa, 1200. Eu não lembro... É... Qual que é o... É... Qual que é a maestria pra gente conseguir pegar o... A Black Lag V2. Quem puder comentar aí embaixo, mano. Porque a gente já vai atrás de tentar despertar a braba, né? Eu... Me falaram que eu tinha que pegar 450 de maestria. Não sei se é verdade. Se for, né? A gente vai... Vai ter que pegar. Deixa eu vir aqui, ó. Ela dá bem menos dano, velho. Dá bem menos dano, mano. É... A Black Lag dá bem menos... Bom, deixa eu ativar o Diablo ali. Vou desativar e ativar o Haki. Desativei. É... 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 Tá... Tá... Tá no... No... No capricho, né? Tá. Vamos ativar. É... 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 Vai... A Superwoman parece que tava melhor, hein, mano. Bom, é que também Se a gente quiser a V2 Que provavelmente desbloqueada Deve ser bem mais forte A gente vai ter que passar por esse processo Porque se a gente não passar por esse processo A gente não vai conseguir desbloquear Mas bem, pelo menos eu tô O pano, tá tudo certo Tá tudo Tá tudo bem igual a gente diria Bem engraçado O único problema mesmo é esse daí Que é um pouquinho também a questão de dor A gente tem que dar aquela Aquela choradinha Nossa senhora E cara, o que é Tipo assim, é que mano Pra vocês terem noção, eu tinha pedido tudo Eu tinha pedido até termineio Já, mas mano, não vou ficar chorando Em leite derramado Já foi, já aconteceu E mano, é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aonde eu acabei Tô contando pra vocês O que acabou acontecendo Amanhã tudo volta ao normal Tudo volta certo Aquele dia ruim mesmo Mas faz parte rapaziada Temos então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau